Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Caro Presidente da Mesa do Congresso, e os seus companheiros, caros companheiros, caro Presidente do PSD, caros congressistas, querendo começar por felicitar o Dr. Rui Rio, Sr. Doutor, ainda bem que está de pé, pois queria felicitá-lo pela sua vitória nas eleições para Presidente do PSD e por ter sempre, sempre presente a máxima do nosso fundador. Primeiro o país, depois o partido, e só depois os homens e as suas circunstâncias. Parabéns, doutor, uma grande salva de palmas. O país precisa de homens assim. Mas queria felicitar todos os militantes do PSD, todos, desde o militante de base até o Presidente do Partido, pois demos uma grande mostra de defesa de ideias, de política à séria e, acima de tudo, de ter uma vontade de querer trabalhar, de governar Portugal e pelos portugueses, com os portugueses, pelos portugueses e não para os interesses. E é isso que está a acontecer neste momento. É um total desgoverno aquilo que o Partido Socialista nos está a impor. A culpa do país está mal tem um nome e um rosto António Costa. A culpa do país está mal tem um partido, Partido Socialista, que ficou refém da extrema esquerda com os comunistas e com o Bloco de Esquerda. A realidade está aí para quem quer ver. Seis anos depois, Portugal e os portugueses não estão melhor do que Pedro Passos Coelho nos deixou. Pelo contrário, estamos pior. Pior, lembram-se do pântano. Tivemos um pântano em Portugal. Tivemos, depois, um pântano na dívida e agora temos um pântano na desgobernação. Os ministros querem sair. O governo não confia no país. Até os ministros dizem que é o governo mais centralista. Não confia no país. Há falta de transparência. É evidente neste momento. Até os autarcas e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, todos os autarcas no passado fim de semana, disseram há falta de transparência no PRR, a famosa bazuca. E até agora, meus caros amigos, é inacreditável mas até há falta de transparência na área social. Veja-se a vergonha que é as candidaturas do PARS para as instituições sociais responderem à falta que o Estado português não faz. Tiraram e andam a escolher de acordo com os partidos as candidaturas para apoiarem. O Estado está viciado. Este Estado está viciado. Está viciado em impostos. Está viciado em despesa. A despesa é essa que aumenta. E agora, não só estamos completamente mas absolutamente dependentes dos fundos comunitários. E se não fossem as autarquias, não havia investimento público em Portugal. Disso é uma verdade. E disso dissemos no passado fim de semana. E disso o Governo reconhece. As autarquias e orgulho-me de ser Presidente de Câmara como muitos colegas meus que estão, mas muitos Presidentes de Junta, muitos membros da Assembleia Municipal e muitos membros das Assembleias de Freguesia somos nós que neste momento mais uma vez estamos a fazer andar o país para a frente porque o Governo está completamente desgobernado e veja-se o despelante de falarem de economia. Economia. Dinheiro para as empresas. A economia está frágil. A economia está paralisada. É isto o que temos. Um Governo do Partido Socialista que nunca teve estratégia anda a navegar à vista e guiado pela extrema-esquerda do CDU e do Bloco de Esquerda. Por isso não podemos ser meigos nas eleições de 30 de janeiro. Não podemos permitir acordar com um 31 montado no dia 31 de janeiro. Por isso é que dizemos ao país o PSD está preparado para ser Governo. O PSD pode fazer essa mudança. O PSD está a trabalhar porque o que está em causa é Portugal o que está em causa é o futuro dos nossos filhos e da nossa gente. Caro doutor Rui Rio vamos e queremos ganhar por Portugal. Caros congressistas os portugueses querem mudar. Rui Rio é o protagonista de uma política de verdade de credibilidade de transparência experiência e competência. Doutor Rui Rio está aqui a sua gente e lá fora estão muitos muitos mas muitos mulheres que querem que o PSD ganhe e querem Rui Rio para Primeiro Ministro de Portugal. Estamos todos convocados para com que Rui Rio ganhar o Portugal pelos portugueses. Viva o PSD Viva Portugal PST 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 PST